Tenha isso bem claro, porque te amo com toda a minha alma, tá? Te amo, meu anjo. A partir de hoje, tu mirada é o meu reflexo, o reflexo dos meus sonhos. Quando o sonho como um beijo se transforma em um te-quero, um te-quero-te-dubo. Olha o que você tá fazendo! Não, 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 não! Presta atenção, eu não quero que as minhas modelos fiquem parecendo umas palhaças. Hã? Você não tá entendendo o que a gente tá querendo, querida? Olha só, pepino! Pepino não, pepino piccione pra você. Tá bom, pepino, tomate ou abóbora, como você quiser. Toma cuidado como me trata. Se você não quiser, que a sua amiguinha Vitória sofra muito quando eu contar pra ela que o maridinho dela já foi pra cama comigo. Venha, querida, não acho que seja capaz. Então experimenta e verá do que eu sou capaz, me solta, vai. Você viu? É... eu sou pepino. E essa louca... é uma diaba. Uma diabinha. Padre, o que o senhor faz aqui nesse mundo tão frio da moda? Na verdade, eu vim falar com a sua mãe, mas... eu fico feliz por encontrá-lo e preciso falar seriamente com você. É, já imagino do que se trata. E acompanhe até a minha sala, por favor. Claro. Pode entrar. Com licença, obrigado. De nada. Sente-se, por favor. Não, eu estou bem assim, obrigado. Tá bom. Suponho que quer falar comigo sobre o que aconteceu entre mim e a Maria Desamparada. Exatamente. Eu prometi pra essa moça que cuidaria dela como se fosse minha filha e eu vou cumprir. É, eu acho isso muito bom. Eu amo essa moça com toda a minha alma, padre. E vou me responsabilizar como... Ah, é? Sim. Vou me casar com ela. O que me preocupa é a reação da sua mãe contra tudo isso. Acho que não deve se preocupar o mínimo pela reação da minha mãe. A única pessoa que pode tomar decisões pela minha vida sou eu. Tem certeza? Absoluta. O que aconteceu? Por que estão discutindo? Ficou perfeito. Ai, que bonito. Agora só está faltando isso daqui. Olá, olhe isso. Ai, não é possível. Animada da fé, eu não estou acreditando. Ai, não começa, pepino. O que você quer por aqui, filho? Ai, dá licença, mocinha. Vai, sai daí. Ei, abomina. Não, não, não. É que eu tenho uma festa super importante hoje à noite. E preciso de um favor muito especial. E vocês não vão poder me negar. Não, mãe. Não estávamos discutindo. Só estava dando a minha opinião sobre um assunto. Não sabia que se conheciam. É. É, nos conhecemos. Foi o padrinho da primeira comunhão dos meninos da paróquia que o padre cuidava. Fico muito feliz que tenha um coração tão generoso, filho. Ele tem. Ele tem. Eu preciso falar com a senhora e eu prometo que não vou roubar muito do seu tempo. Será um prazer, padre. Faça o favor de esperar na minha sala. Com licença, Max. Claro, padre. E por favor, não esqueça o que eu disse. Sempre cumpro com a minha palavra. Oi, meu amor. Oi, Vicky. Oi. Ximena, eu não quero ser grosso, mas, por favor, não se aproxime mais de mim como se tivéssemos alguma coisa, porque não temos. Isso me incomoda. Eu não quero atrapalhar. Eu vou para a minha sala. Até quando você vai me castigar? Quando vai aceitar que eu não te enganei? Até quando vai entender que não me interessa se me enganou ou não, Ximena? A mim interessa. E a sua mãe também. Ela deseja com toda a sua alma que as coisas entre nós dois mudem, que se resolvam. Eu te amo, Max. Eu não te amo, Ximena. Então, por favor, me deixe em paz. Ah, eu estou no meu horário de trabalho. Fazendo meus próscopos, classificando também as cartas do meu consultório sentimental. E o que dizem as cartas? Vamos lá. Ah, nada de novo. O mesmo de sempre. Cartas de pessoas desesperadas pela sua solitão. Olha essa aqui, por exemplo. Vai ler. Ai, nossa. O quê? Essa é endereçada a mim, desculpa. Ah, senhora. E o que diz aí? Ah, eu não posso contar, seu narco. Me perguntei. Mas é daquele apaixonado anônimo. Ah, ele confessa coisas tão bonitas. Seu amor e sua paixão por mim. Paixão? Está muito apaixonado. Olha só. Estou me cuidado, dona Milagros. Por que pode ser um assassino em série? Esses que se aproveitam das mulheres sozinhas e desesperadas e depois matam todas elas. Desesperada é sua avó. Sobram homens que querem me amar. Bem, eu já vou. Pois está caro de ferido. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Desculpa pelo susto que eu te dei. Eu quero te convidar pra ir numa peça de teatro que estreia hoje. Já tem as entradas e tudo. Sim, claro, adoraria. Qual é o teatro? A gente se encontra lá. Não, imagina, eu sou um cavaleiro. Eu vou te pegar no seu apartamento. Então eu te espero, tchau. Ronate, conseguiu falar com a Maria Desamparada? Ah, não. Não, me disseram que ela estava muito ocupada e que... Por favor, eu não deveria distraí-la. Ah, bom. Olha, me desculpa por mais essa grosseria, mas já sabe, né? São ordens da dona Vitória. É, eu já sei. Bom, olha, está vindo um táxi. Táxi! Obrigada. Te vejo mais tarde. Claro, eu vou te pegar. Tá. Tchau. Marques, eu te amo. Suas acusações me machucaram tanto que eu preferi ir a Paris pra pensar e... Estando lá, eu percebi como eu te amo. Rick, não vai existir outro homem que eu possa amar como você. É, mas eu não tenho que ir a Paris ou a qualquer outro lugar pra perceber que não te amo mais. Eu não sinto mais nada com você. Nada. Não vai ser tão fácil se livrar de mim. Já que está tão entusiasmada com o seu apaixonado, então, leia as cartas pra mim pra ver o que dizem sobre o meu futuro. Dá uma embaralhada. Porque com certeza não vai falar nada de interessante. Vamos lá, divida em três. Já sei. Que é pra minha casa, que é o meu líder e que é o meu futuro. O quê? Aqui diz que... Que muda em breve vai ter uma experiência horrível. Ah, não, não. Não, não, não. Não brinca, dona Milagros. É sério. Isso não faz isso, mulher. Eu tô falando sério. Diz aí o quê? Diga pra mim. Bom, essa carta diz... Que o amor o espera. É fumo! Isso eu já esperava. E o que mais diz? O que mais diz aí? Mais nada, mais nada. E pode ir embora da minha casa. Quero ler sozinha a carta de amor que me manda. Anda, vai embora, vai. Pois faça bom proveito. Ah, vai, vai. Cansa. Andando. Cansa vai com você. Cansa vai com você. E se é esse homem tão impressionado? E pode ser. São esses os modelos? Ah, sim, sim. Daqui a pouquinho eu passo lá pra experimentar. Ah, padre! Que bom ver o senhor de novo. Como vai? Que surpresa te ver assim, então, à vontade. Ah, sim. É que hoje trabalhamos no ginásio. Na verdade, ser modelo não é tão fácil como parece. Evidentemente, há muitas coisas nesse mundo que eu não faço ideia. Ah. Olha, padre. Eu quero te contar algo muito estranho. Eu fui visitar a dona Bernarda. E disse uma coisa que me deixou preocupada. O que ela disse? Olha, eu fiz um comentário. E eu não tive nenhuma intenção de ofendê-la. Mas ela começou a se alterar, se exaltou muito. E começou a dizer que o senhor nunca teve uma filha. Evidente que é verdade. Mas eu continuo sem entender porque ela agiu dessa forma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esse é o meu santuário. O lugar mais particular e sagrado da minha casa. Aqui, somente eu entro. Nenhum de vocês pode entrar. Somente com a minha autorização, é claro. Claro, senhora. E não se preocupe. Nós sabemos respeitar e obedecer. Esse é o meu mundo. O lugar onde recarrego as energias e consigo ter comunicação direta com Deus. Nesse santo lugar, a dona Bernarda pede justiça para que sejam eliminados desse mundo todos os pecadores. Deus sempre me escuta. Às vezes, para fazer justiça, eu tenho que ajudá-lo. Somente me falta cobrir duas tarifas. Encontrar uma moça desaparecida e acabar com a mãe dela. Tenho certeza que se a senhora pedir com fé, seu desejo será realizado. Agora que você voltou do passado, resolveu invadir a minha vida. Já conhece o Osvaldo, o Max. Chega na minha casa e na minha empresa sem nem agendar um horário. O que você quer, João Paulo? Ouvi o que a Maria Desamparada te disse. E eu já percebi que a sua mãe está enlouquecendo. Ela não quer só me prejudicar. Mas também coloca em risco sua carreira sacerdotal. Ela não tem culpa. A minha decisão de encontrar sua filha a deixou fora de si. Por que sempre diz sua filha? Ela é sua filha também. Você sabe que pela minha situação, eu não posso me refiliar a ela como minha filha. Mas eu não vim até aqui para brigar com você e muito menos falar sobre esse assunto. Por que veio? Não sei por que eu tenho me lembrado tanto do nosso primeiro orfanato. Lembra da Irmã Rosil? Lembro, sim. Claro que lembro. Foi o mesmo ano que encontramos a Maria Desamparada perdida pelas minhas mãos. Tínhamos nosso orfanato perto da Serra de Jalisco. E por isso ninguém podia nos encontrar. É. E por isso não tínhamos acesso aos registros. Mas não foi só a Maria Desamparada que não foi registrada. Outra menina também. Verdade, irmãs, que tinha outra menina que não foi registrada como a Maria Desamparada? Sim. Sim, e nesse mesmo ano, quando eu e a irmã Socorro íamos em direção à estação de trem, encontramos aquela outra menina. A Maria Madalena. Isso, bicho, exatamente. Maria Madalena. A coitadinha nem falava de tão saquinha que ela estava. E daí nós a socorremos. Sim. É mesmo. E por sorte, tanto a Maria Madalena como a Maria Desamparada continuam visitando a gente. Mesmo que tenham vidas tão diferentes. Padre, aqui estão todos os documentos e todas as fotografias do ano que a menina que procuram foi perdida. Obrigado. Eu imploro para que você cheque todas as informações. Quem sabe a Maria esteja aqui ou tenha pelo menos alguma pista para encontrá-la. Eu conheço cada um desses rostos. Sei de memória cada uma dessas informações. Você de verdade pensa que eu não procurei minha filha? Eu tenho uma cópia de cada um desses registros no meu escritório. Eu conheço cada relatório, cada informação, cada novidade sobre a procura de todas essas meninas. E nenhuma delas é a minha Maria. Nenhuma. Procurei ela em todos os lugares. E por tantos anos. Eu cheguei a pensar... Que ela pode estar morta. Morta. Eu... Tchau. Amém. Esse desenho de nosso estilista é perfeito para um coquetel. Elegante, discreto e muito decidido. O vestido que está usando Maria de Samparada é um dos modelos mais exclusivos da Paz. Ai, meu Deus, está doendo. Está doendo um pouco. Venha, vamos ver. Vamos. Com licença, continue, por favor. Continue, sim? Maldita, amagre. Paga. Oi. Ei, você, vem cá. Me chamou? Aplique uma máscara, porque minha pele está muito desidratada. Me aplica uma bem nutritiva. Tá, tá, claro que sim. Com muito prazer. Espera só um pouquinho, estou por aqui. Não, essa aqui. Isso. Essa vai te fazer muito bem. Eu acho que você está precisando mesmo, está um pouco desidratada. Calminha. Peraí. Olha, você precisa relaxar um pouco. Agora, um pouquinho mais do nariz e... Pronto. Ai, nunca me aplicaram essa máscara. Não, não, não bateu meus olhos. Relaxa. Ai, meu rosto. Idiota, o que colocou no meu rosto? Está ardendo. O que você colocou? Fala. O que você colocou? Eu? É. Você, tira isso logo. Que estranho que aconteceu. Eu não sei, eu também não sei. Eu tenho que colocar uma máscara. Ah, mas isso é normal, é normal. Não, não é normal, não é normal. Não é a primeira vez que me coloca uma máscara. Está ardendo. Dá para tirar. Eu não sei o que pode ter sido, é nova. O rosto. Está ardendo. Toma, aqui tem outro. Mais agulha, mais agulha. Está ardendo. Ai, está ardendo, meu rosto. Boa tarde. Boa tarde. E que posso ajudar, padre? Senhora, pelo que me disseram, seu negócio tem pelo menos uns 25 anos. Sim, isso mesmo, padre. Talvez a senhora possa me ajudar. Há uns 20 anos, mais ou menos. Aqui, nesta mesma rua, aconteceu um acidente. Uma mulher foi atropelada, se lembra? Claro. Sim, claro que eu me lembro. Essa mulher veio muitas e muitas vezes procurar a filha dela. Perguntava por ela, mas depois eu venho mais. Eu nem pude lhe comentar que minha irmã, que está morando nos Estados Unidos, veio me visitar e conversamos sobre aquela noite. Ela sim viu a menina. Ela viu? Onde? Pois minha irmã disse que viu uma menina com as mesmas características dadas por essa mulher. Mas depois foi levada por umas freirinhas. Oi, primo. Por curiosidade, tem certeza que a linda te ama? Claro que sim. Mas tem certeza, mais que absoluta, você ama muito, né? O que foi, primo? Fala de uma vez, vai. Olha, somos muito sinceros lá no campo. E a gente não esconde nada. É que eu sei uma coisa da linda. Por quê? É, eu queria comentar, mas... Mas o quê? Eu quero ter certeza primeiro. Mas certeza de quê? Ah, Rhianna, come aí. Vai esfriar. Come, senão vai ficar ruim. Espera, não se mexa tanto. Já estamos terminando. Pronto. Pronto? Vai ver o que você acha. O que você achou? Ai, ficou lindo. Gostou? Os lábios. Ai, tá ficando tarde pra festa. Eu te acompanho até a porta e depois eu subo pra me pentear e me desistir, tá? Não precisa me acompanhar. Eu vou sozinha. Tem certeza? Cá, a gente se vê. Tchau, obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nat, obrigada por me ajudar a me vestir. De nada. Se você quiser, eu não vou ao teatro. Eu fico cuidando de você. Não, não, imagina. O que é isso? Podem ir numa boa, podem ir aonde quiserem. Eu posso cuidar muito bem dela, não é mesmo, meu amor? Tudo bem, Fabiana? Sim, sim, sim. Vamos lá, então? Vamos. Bom, então, se divirtam. Obrigada. Cuida dela, hein? A gente se vê. Tchau. Fiquem à vontade. Tchau. Agora que sim, nos preocupa. Bom, meu amor, agora eu vou te preparar um jantar delicioso. Então, não sai daí, hein? Sabe que hoje eu conversei com o padre João Paulo? E o que ele disse? Bom, ele me contou umas coisas que é melhor eu te contar durante o jantar. O que acha? Agora eu vou cozinhar. Gosta de massa? Uhum. Certeza? Sim. Tá bom. Por quê? Porque essa noite vamos comer massa. Foi quase, hein? Mas, precisamos de tomates. Tomates, aqui estão. Você sabe cozinhar. Gosta de camarão? Sim. Bom, dessa vez não tem camarões. Os camarões estão aí. Ah. É. Estava só testando. Alface. E os pratos, hein? Ah, atrás de você. Do outro lado. Por enquanto usamos isso. Sabe cozinhar mesmo? Sei, meu amor, claro que sei. Estou conhecendo o meu território antes de começar. Água acabou. Não tem água? É que às vezes cortam. Ah, já está vindo. Ah, uma cebola. Se não estiver usando a água, é melhor fechar. Não, meu amor. Eu tenho que encher ali. Pronto. Olha, eu sei que não é grande coisa, mas lembrei de você quando vi. E quis te dar de presente. Ah, que bonito. Gostou? Muito obrigada. 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 Obrigada.